Não, nada a ver, irmão Tem alguém aqui? Ah, tu vem mirar em mim, seu filho da puta Calma, meu querido, calma Devagar Eu já tinha saído, né, mas esse jogo é um inferno assim Tá uma porra Fala aí, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Tamo aqui no Rainbow Six, mas o vídeo não é esse Esse aqui é só a intro, tá, pra vocês? Tem umas outras partidas já gravadas há muito tempo aí Que tá guardado aqui, que eu tenho jeito de ter E eu vou botar esse aqui no começo pra vocês aí Então aqui no começo, pra pedir pra você deixar os likeão aí Se inscrever se for novo e compartilhar com seu amigo Pra me ajudar na divulgação desse vídeo, beleza? Eu quero voltar a jogar no PS4 No PS4 eu vou ter gente pra jogar Eu tenho minha namorada pra jogar Porque aqui, o Gilson não tá jogando mais O pessoal só tá trabalhando, mano Aí eu me ferrei Me ferrei, Heart, que eu não tenho mais ninguém pra jogar junto comigo Você deve recuperar o desativador Será que você vai vir aqui? E a vontade de chorar é inevitável Vocês viram como é que esse cara vê em mim, mano? Tá de hacker Só pode É um dos motivos por qual eu vou parar de jogar no PC Eu não vou jogar muito no PC, mas não, tá Vou voltar pro console Sei que muita gente pede Ah, Igor, eu compro o Xbox Eu quero comprar o Xbox, mano Mas prioridade do PS4 Porque minha namorada tem PS4 aí Eu posso jogar com ela, entendeu? Nessa frente, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar o Xbox Então eu vou comprar o PS4 Pro Pra jogar com a galera E depois eu vou comprar o Xbox Eu ainda não montei a sala, tá ligado? A minha sala não tá montada aí Então o PS4 vai ficar aqui pra gravação E essas coisas O Xbox também vai ser pra gravação Mas eu pretendo deixar ele na sala Mano, isso aqui é só a abertura do vídeo, tá? O vídeo vai ter um videozinho editadão Depois disso aqui, tá? É só pra eu me apresentar pra vocês Ah, agora eu entendi Aí, tá de acordo, não vai rolar, não Vai que eu dou uma cagada, né? Eu tô tentando dar uma cagada aqui Ha 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 Olha essa balinha Olha essa balinha Meu amigo, isso foi lindo, velho Pra abertura do vídeo Tomara que não buga Eu tô com problemas sérios de gravação Mas um dos motivos que eu vou mais pro console Porque aí eu posso gravar no PC Usar o PC pra gravar com a minha placa de captura E jogar no console Vou comprar outro PC também, né? Eu pretendo ter dois PC Um pra streamar e gravar E o outro pra poder jogar, entendeu? Então essa aqui é a abertura do vídeo Espero que vocês gostem desse tipo de abertura aqui Que talvez eu possa fazer mais, né? E agora fica com o vídeo que tá meio bacana Não vou enrolar mais aqui Tamo junto Valeu, falou Ha ha Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui Se continuar nessa área os inimigos te detectarão Levei o meu Ha ha, o cara veio voado ali, mano Acho que tá ali mais um aqui, ó Caraca, o cara burro, mano E o outro, cadê? É Twitch? Não, eu dei um tiro no caco Ah, tá Peguei Caraca, que susto, véi Esse cara sou eu Ah, vambora Ah, tem três ainda, mano Vambora Esse cara tá funkendo a morrer todo mundo, mano Agora eu vou matar ele Calma o Mark Sabia Se essa porra aqui eu vou Foi, hein Ah, o cara me matou Ih, morreu É, a estratégia não é boa Ela é só divertida Saquei Puta que pariu Eu corri pra granada do cara, você acredita? Puta que pariu Que que foi isso? Meu Deus, tem um montague aqui Oh, tá Ok Venham buscar o defuso Ainda resta um agente inimigo vivo Missão e risco Desativador de bombas Da puta pegou o defuso Do esquerda Ouvi, valeu Boa, cara Ganhei Marreta, marreta, amor Marreta, o caralho Marreta Marreta Boa Marreta Manco, tu erra! Tu madre, Manco, teu papa, filho de puta! Meu amigo, que treta foi essa, mano? Ai, foi muito engraçado! Otário! Otário! Estranho um mute aqui, tá? Estranho um mute aqui. É que crutinha, otário! Que crutinha, otário! Oi, Igor, autografa a minha ex aqui. Oi! Tá com a granada aí pra baixo que eu peço. Que baninho. Que baninho. Joga longe, joga longe! Porra! Filha da puta! Meu Deus, eu peguei dois caras de costas e não matei, velho. Oi, Igor. Oi. Eu tenho que contar uma piada, homem. Opa, adoro piada, mano. Ó, sabe como faz pra um pinto dar risada? Um pinto dar risada? Isso aí. Ele arregaça os dentes. Não. Taca ali na parede que ele racha o bico. Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus do céu. Tô quieto aí, mano. Puxa aí, mina, ó. Tô daí, ó. Tô... Calma aí, mano. Ah, Doc! Onde você estava, seu imundo infernal? Na frente do Montagne. Tá com o Montagne. Vou fazer o Plant. Não, não, não. O cara... O cara tá ruxando em você aí. Mano, o Doc desesperou, mano. O cara tá todo com o desespero, mano. Caralho, que sufoca, hein? Puta, que pariu, moleque. Na moral, todo mundo quitou. Eu entro na partida rolando pra carregar esses quito, ó. Só isso. Bora, quando eu tô pesado, quero dar um tiro na sua cabeça, eu vou estourar. Errou! 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 Você deve recuperar o desativador. O desativador já foi recuperado. Tiro, tiro, tiro! Seu porceta! Fique atrás, inimigo! Seu porceta! É um tiro só que eu trabalho! Vem cá pegar essa porra pra mim e ver se tu é macho! Chego, chego, chego! É um tiro só que eu trabalho! Aí, fodeu, aí, fodeu, aí, fodeu! Caralho, fiz sexta aqui, vim! Porra! Aliados eliminaram a... Olha, meus parceiros, vamos lá pra viu pegar. Vocês vão me fazer vários cadeausos pra fazer a tchuturá. Caralho, essa boca! Não veio nada na cabeça, mas agora eu vou falar. Fazer o escondrap pra você arrebentar. Que merda, hein? Hehehe! Esse Montagna não morreu com aquela C4 aí. Caralho! Inferno esse cara, hein? Eu falei, meu parceiro, é só minha rima você escutar. Várias que você vai poder pegar. Fala a boca!